8 horas, 4 minutos, horário oficial de Brasília, bom dia, bom dia para você que escolheu a canção nova, nessa manhã do dia 4 de setembro, quarta-feira, dia da providência, vamos agradecendo ao Senhor por esse dia, Ele que nos concede, na sua misericórdia, o dom da vida, a graça de respirarmos, toma consciência, obrigada Senhor pelo dom da vida que o Senhor nos dá, e que o Senhor nos abençoe nesse dia, muita gente começou cedinho com a gente, já ligado no Rosário da Madrugada, já acompanhou a Santa Missa, muitos ouvindo a rede Canção Nova de Rádio, hoje com a graça da transmissão, da visita do Santo Padre, o Papa Francisco, a Indonésia, pude acompanhar agora, foi uma verdadeira catequese, sobre a unidade, que o divisor tem nome, e é Satanás, o inimigo de Deus, não as pessoas, então a gente já segue esperto, começando essa manhã, dessa forma, vou dando bom dia para quem também está sintonizado com a gente, na verdade é ligadinho no CN Plus, na nossa plataforma de streaming, você que já fez a sua inscrição, já tem a sua senha, já guardou a sua senha, e já está conosco, acompanhando a programação, a hora que você quiser, Paula, não consigo acompanhar o Sorrindo para a Vida ao vivo, que acontece todos os dias às oito da manhã, nem na reprise da TV Canção Nova, que hora eu posso acompanhar? A hora que você quiser, pelo CN Plus, está certo? Já pega seu celular aí, quem não fez isso, já faça agora, é um aplicativo, muito fácil, se você tiver dificuldades, peça ajuda aos universitários, você pega aí, aí na sua biblioteca do seu celular, cada celular é de um jeito, está bom? Então você baixa e escreve assim, CN Plus, está? CN Plus, baixou, fez a sua inscrição uma vez, salvou sua senha, você tem acesso ao maior acervo católico do Brasil, gratuito, está certo? E muito mais fácil de achar o conteúdo da Canção Nova, os ambientes, por pregador, vamos dizer que você queira acompanhar só as palestras do Padre Bruno Costa, tem lá um ambiente só dele, vou recebendo ele com muito carinho aqui, na bancada do Sorrindo para a Vida, bom dia Padre Bruno, sua bênção. Bom dia, Paula, Deus abençoe, já estou aqui acompanhando aqui o CN Plus, para ver tudo direitinho, a parte organizada, conferindo as nossas fotos, as pregações, tudo isso para a evangelização. Bendito seja Deus pela nossa missão que é evangelizar. Quero acolher você que está em casa, nessa quarta-feira, lembrando que hoje nós celebramos a missa pelo Clube da Evangelização, às 20 horas, gratidão ao sócio evangelizador, que fez o projeto da EMIALMAS acontecer no mês de agosto, mês vocacional, os 104%, bendito seja Deus, mas já estamos a quatro dias do novo mês, mês da palavra, mês que o Padre Jonas da Bíblia tanto amava, Padre Jonas da Bíblia, que foi tanto conhecido como Padre Jonas da Bíblia, amava muito esse mês de setembro, mês da primavera, das surpresas de Deus, mês da palavra, eu quero acolher você, que está agora sintonizado conosco, já pedindo para você marcar aí, já separar a palavra de Deus, vamos meditar no dia de hoje, vamos para o Evangelho de São João, capítulo 1, São João, capítulo 1, versículos de 1 a 14, João, capítulo 1, versículos de 1 a 14, vamos meditar a palavra de Deus, deixar que ela possa fluir no nosso coração, eu sempre lembro isso quando entrei na Canção Nova, na minha primeira Bíblia, o Padre Jonas escreveu assim, Bruno, a palavra de Deus é fonte de cura e de libertação, então é preciso que nós busquemos cada dia viver pela palavra, no poder da palavra, então esse mês é um mês especial, que a igreja, com muita pedagogia, ela entra nesses três meses que inicia o segundo semestre, o agosto, o mês vocacional, Deus chama, Ele chama e capacita, setembro, mês da palavra, Ele chama, capacita e Ele envia, outubro, mês missionário, então vamos viver intensamente, essa pedagogia da igreja nesses três meses, mergulhando na palavra de Deus, nesse mês de setembro, quero acolher você e desejar um bom dia para todos. Ô Padre Bruno, ontem eu ouvi um testemunho, da missa do Clube da Evangelização, aproveito a presença do Padre Bruno para contar, uma moça, na verdade foi a tia dela que me contou, dizendo que ela vivia nas drogas, e ela e o esposo chegaram a ser presos por tráfico, e ela conseguiu, através da missa do Clube da Evangelização de toda a quarta-feira, conseguir, depois de ter saído da cadeia, acompanhando, vindo aqui ao Santuário do Pai das Misericórdias, hoje ela está liberta da droga, eu achei tão forte o testemunho, e essa é a palavra liberta, liberta da droga, e trabalhando em três serviços, já reconstruindo a vida, arrependida de ter vivido sem juízo, uma fase de droga, e a gente agradece e louva a Deus por essa missa, vai ter reunido tanta gente no Santuário. É uma missa, Paula, porque assim, primeiro é uma missa que é, toda missa é missa, toda missa é cura, toda missa é libertação, mas a Canção Nova que vive, com essa missão, dá-me almas e fica aí com o resto, eu tenho uma missão de evangelizar, e ela só consegue evangelizar com os sócios evangelizadores, que tem os méritos na evangelização, a gente aprendeu isso, está na nossa carteirinha de entrada, na Canção Nova, a gente aprende muito bem isso. Quem faz a Canção Nova acontecer, são os sócios contribuintes, então essa missa é uma missa de gratidão, com certeza a gente está ali para agradecer, mas é impressionante a quantidade de testemunhos e milagres. Que chega, né? Eu, nos meus 17 anos de padre, eu tive várias fases na missa do clube, a primeira vez que eu fui celebrar foi em 2008, logo recém-ordenado, fiquei um tempo em 2009, fui para Cuiabá, voltei, em 2017 retornei para a missa do clube, aí fui para Brasília, voltei, retornei para a missa do clube, e estou... Eu tenho vivido uma experiência muito grande na hora da oração da coleta, para mim é um momento mais importante, é de entrega, porque quando o padre faz os ritos iniciais e vai para a oração da coleta, para ir para a segunda parte da missa, que é a liturgia da palavra, tem aquele momento que a gente chama o oremos, né? Que o padre faz oremos, aí tem a oração da coleta, e naquele momento eu tenho feito o povo de Deus o quê? Estender as mãos e pedir. É a hora da gente pedir. Pedir, pedir, pedir. Mas não ter miséria não, pedir com... E pedir muito, e pedir com fé. Porém, sempre termino dizendo a palavra que para mim é de ordem. Todos precisam dizer assim, seja feito a tua vontade. Aí a gente acontece. Então, olha, hoje já aproveito. Hoje já dá para o pessoal ouvir. Já preparo os seus pedidos, já tem muita gente que manda mensagem no nosso Instagram do Santuário, do clube, o arroba clubecn, ali no Instagram do padrebruno, arroba padrebrunocn, vou estar rezando por suas intenções, hoje às 20 horas. Ah, vem para cá, já pega o endereço, você que nunca veio, e você que é aqui da região, então, que lota essa missa, o pessoal do Vale do Paraíba já encontrou o seu horário na quarta-feira, às 20 horas. Põe aí no seu aplicativo para te trazer até aqui, Santuário do Pai das Misericórdias, Cachoeira Paulista, Canção Nova, você vai chegar, tá bom? Você é muito bem-vindo, traga a sua família, a gente vai receber você com muito carinho. Inclusive, vou recebendo a Val aqui com muito carinho, Val agora é reta final, faltam dois dias apenas para o nosso acampamento Sorrindo para a Vida. Verdade, oh, coisa boa, estamos todos nesta feliz expectativa de receber você, que é da família Canção Nova. Já fez as malas, já está preparado, preparada para vir rezar com a gente? Nós estamos esperando por você. Atenção, Vale do Paraíba, Sul de Minas, Sul Fluminense, quem está aqui na região não tem desculpa. Venha, porque a gente já começa na sexta-feira, às 16 horas, com a missa presidida pelo nosso querido Frei Josué, e aí nós teremos ao longo do fim de semana muitas e muitas e muitas graças derramadas. Cafézinho, viu? Opa, o cafézinho está chegando. Derramada sobre todos nós. Estamos esperando você mesmo, que é da família Canção Nova para este acampamento. Se organize, venha a providência de Deus, é também a tua presença aqui juntinho de nós. Mas espero você hoje aqui. Pode pôr a mãozinha, porque fica até bonitinha a mãozinha chegando. Ah, o diretor cortou na hora, mas deu certo para abrir. Ô, Val, você falou do acampamento, mas você falou da quinta-feira de adoração, você vai ter na quinta-feira, não vai? Ah, verdade. Começa já na quinta, já começa hoje com a missa, já vai para a quinta. Vamos emendando. Pronto, aguardamos você já, então, para hoje a santa missa, mas amanhã, quinta-feira de adoração, será uma bênção, com certeza. Estou pedindo a Jesus, Jesus, que seja uma bênção e nós estaremos juntos partilhando a palavra de Deus, experimentando a graça do Espírito Santo. Então, venha mesmo, serão dias de muitas graças, gente, porque Deus, Ele olha a necessidade de cada um de nós. Então, tenha isso na sua mente e no seu coração, esta certeza de fé. Se você precisa, Deus não vai te negar. se você tem um coração aberto, se é para o seu bem, para a sua felicidade, a graça que você tem pedido, independente do instrumento, Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus é bom, Paula Guimarães. Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Olha só, estou esperando o povo de Deus, porque o que tem chegado de pedidos de oração, não é brincadeira, hein? O povo de Deus, unindo-se a nós, clamando a Jesus, o Padre Bruno já explicou, no final a gente diz, seja feita... A vontade do Senhor. A vontade do Senhor. Mas nós vamos pedir, e pedir com fé. Quem não mandou o pedido ainda, estou esperando. Sorrindo para a Vida, arroba cancionova.com Sorrindo para a Vida, arroba cancionova.com Envie aqui no e-mail, principalmente muitos, até no pedido de oração, pedem para não ser identificado. Fica só entre nós. Pode mandar com fé, com convicção, que Jesus está já vendo os teus pedidos. Mas envie também o testemunho, quero ler o que Deus está fazendo na sua vida. Conte para nós. Lança um desafio. Eu já falei algumas vezes, mas agora quero falar sério com você. Nós teremos no acampamento, o programa Sorrindo para a Vida. Ao vivo. Ao vivo. Eu estarei lá no programa. E eu gostaria de ler o seu testemunho. Tem muita gente que mandou, Val, eu mandei, você não leu ainda. Me nota. Eu alcancei a graça. Tem uns que vem com o título assim, Val, me nota. Pois é. Então manda aí, porque quem sabe, vai ser no fim de semana do nosso acampamento, que eu terei a oportunidade de ler Os Feitos do Senhor na sua vida. Envia novamente, e a gente vai estar selecionando, rezando, pedindo ao Espírito Santo que Ele mesmo mostre para nós o que nós vamos testemunhar nesse grande acampamento. Só não faz pegadinha com a Val, já coloca logo em cima assim, olha, não quero me identificar, tá bom? Ai, por favor. Daí ela já lê ali que é para preservar, porque às vezes envolve outras pessoas da família, né? E você tem todo o direito e a gente também vai seguir o que você pedir. Mas Deus, Ele realiza tantas coisas na nossa vida e Ele evangeliza através, né? A mensagem de Deus vai chegando na vida de tanta gente através do seu testemunho. Então tem gente que é só você que vai evangelizar. Então a gente espera você. Sorrindopravida.com ou no Instagram, lá no Instagram do Sorrindo para a Vida CN. O nosso querido Rodrigo Carpaneli mudou de lado. Ele sempre fica ali às vezes para dar aquela força ali para a Val nas mensagens. Mas hoje ele veio fazer o que ele tem como ministro de música, né? Ele veio cantar para a gente Animar o Sorrindo. Bom dia, Rodrigo. Obrigado, Paula. Bom dia. Quando o Rafael mandou mensagem para mim, na hora eu falei assim, ah, mas não é para ficar nas mídias? Não, Rodrigo, você pode ajudar a gente na música? Eu falei, é claro, é claro que posso. Porque o Padre Jonas nos ensinou isso, né? Vou cantar uma canção nova. Exatamente. O Padre Jonas sempre falava, o nosso específico é fazer a vontade de Deus. E se Deus nos deu os dons, vamos colocar ele a serviço. Muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Para servir cafezinho para ele, para o maestro. Bom dia, sapo. Bom dia. Ele chegou aqui e falou, eu tenho uma surpresa para você. Música nova? Eu vou cantar. Entendi. Eu pensei que já era a cifra de uma música nova. Maravilha, estamos aí. Já falei para a Silvana da camiseta do acampamento. Ah, bom lembrar. A camiseta tem passadinha, direitinho. Passadinha. Senão vamos voltar aí. É, ninguém vai chegar amassado aqui no Sorrindo para a Vida, né, gente? É. Aqui. Precisa avisar o Rafael para arrumar mais uma, né? Porque uma só não dá, né? Ah, sim. Eu vejo que tem lá no Davi, o pessoal separou para a equipe. Então, deve ter a sua, viu, maestro? Aí dá. É, maravilha. Quem está sem... Aqui, ó. Eu até abri o catálogo, bem no meio, a camisa oficial do acampamento Sorrindo para a Vida vai ser essa aqui, a baby look, a camiseta de São Miguel Arcanjo. Então, se você não tem, vem aqui, aqui na loja vai ter, em Cachoeira Paulista. Mas se você também quiser ter a sua, para você mandar a sua foto, a foto da sua família, tem em todos os tamanhos, viu? Inclusive, para bebezinho, bore, toda a tabela de medidas. Essa é a camiseta de São Miguel Arcanjo, tá certo? Mostrando aí, esses valores, é do novo catálogo, né? Inclusive, está o Eta e a Luzia aqui na capa. É o novo catálogo que está indo para os nossos evangelizadores porta a porta, tá bom? Mas o valor certinho você encontra na loja. Eu vou mostrar aqui, Padre Bruno, pedir licença para vocês, mostrar a que eu vim hoje para divulgar. É uma blusa, tá, gente? Essa aqui é só para as meninas, tá? Se vocês repararem, ela é de malha fria aqui na manga. As costas é igual, essa manga aqui. E eu conto para quem está pelo rádio, aqui na frente é uma viscose com São Miguel Arcanjo desenhado e com as pedrinhas, né, Val? A gente que entende, isso aqui é tipo um estrazinho, né? É um estraz. A gente até coloca, às vezes, assim, que é aquele modelo de pedraria, né? Pedraria. Tem mulher que gosta das pedrarias. Das pedrarias, exatamente. Então, ela tem ali a que normalmente nós usamos, ela é mais sequinha, então ela não tem pedras. E por isso, essa é um pouco mais nobre, eu vou até dizer assim. Sim, ela é mais social. Por isso, tem um terninho hoje. É, ela tem uma viscose para aplicação da pedraria, atrás ela é malha, a gola dela é diferenciada. Ela está muito bonita porque ela está naqueles tons de marrom dessa... Eu vou até dizer, né? A mulherada, estamos falando nessa conversa de mulher, tá? Carpa, sapo... É, vocês nos compreendam nesse momento. Só um momentinho, a gente já termina. Porque é a paleta do ano, esse tom de marrom. Nossa, Val, nem sabia disso. Então, só outono, inverno, mas ele já vai pegar primavera e verão também, minha gente. E eu olhei lá no site, eu olhei lá no site, ela chama Blusa Pedraria São Miguel Arcandes. Então, pessoal pode achar... Na mala, pés é que só pedraria. Aqui. Essa é levinha. Aqui, olha, eu abri no meu celular, só porque eu falei, travou o celular. Mas, enfim, coloca lá, loja Canção Nova, eu dei uma pesquisada na roupa feminina e logo já achei, ela está com 5% de desconto. A Rosina Alva está modelando a nossa missionária aqui na Canção Nova, a Rose. Ela está modelando, mostrando para nós todos os lados da blusa, está certo? Blusa Pedraria São Miguel Arcandes. Opa, está aqui, você acha, na loja Canção Nova. Se você já sabe fazer, compra online, loja.cancionove.com. Não sabendo, pode ligar, 12, 3, 1, 8, 6, 26, 0, 0. Você evangeliza, se veste evangelizando e pode também dar de presente para quem a gente ama, né? Exatamente. Corra lá, loja.cancionove.com, adquira os materiais de evangelização, presentei. Eu já vou pegar o gancho, eu quero falar do bazar hoje, Paula, mas só para não perder o gancho, eu quero trazer um testemunho, porque foi com o material de evangelização da Canção Nova, gente. Então, já vou introduzir aqui, porque ela ficou felicíssima. É a Silvanir, Freitas. Ela diz, bom dia, bancada abençoada. Meu nome é Silvanir Freitas, sou sócia e estava aí nesse solo sagrado. Estou louvando a Deus pelo 104% do mês de agosto. Deus seja louvado. Como sempre, aproveitei para adquirir alguns materiais que amo usar e presentear. Fica a dica. Vai dar uma lembrancinha de produtos Canção Nova. Ela diz, comprei uma bolsinha de mão que tinha, ela colocou a estrela da Canção Nova. Essa eu ainda não conheço, viu, Paula? Vou pesquisar aqui. na bolsa estava escrito quem não adorar não vai aguentar. Essa frase é do Padre João. Não, olha só o testemunho, ela sabe, viu? Ela falou, vó, linda a mensagem. No outro, e no outro tem o Santíssimo Sacramento, a bolsa, de um lado, quem não adorar não vai aguentar, do outro lado, Santíssimo Sacramento. Pois bem, ela dizendo, em meio às lutas da vida, eu estava no hospital com a minha sobrinha, quando sentada na sala de espera, muito preocupada com a situação da minha sobrinha, mas confiante em Deus. Nós éramos em oito pessoas na sala, quando percebi que uma delas não parava de olhar e admirar a mensagem da minha bolsa. E aí, eu fiquei pensando, essa bolsa é evangelizadora mesmo? Ah, olha lá, Paula, é você que está modelando. Gente, e essa galera do Davi, eles pegam, eu nem tinha visto essa. É aquela foto básica que a gente tira para todas as coisas. Aí eles vão usando a gente, né, Paula? E aí ela diz assim, mais linda a bolsa, vou achar. A senhora que, a senhora que olhava não se conteve. Tocada pelo senhor, pediu que eu virasse a bolsa de frente para que ela pudesse fotografar a mensagem, pois ela queria imprimir em camisetas. Só que já existe a camiseta. E ela disse assim, parecia, inclusive, que essa senhora, da forma que ela falou, ela queria imprimir as camisetas para a igreja dela. Então, parecia que ela era evangélica. Em poucos minutos, eu falei da Canção Nova. Diz que aquela mensagem era do Padre Jonas Abib e que podiam buscar no site da Canção Nova. Val, enquanto eu falava, as oito pessoas que estavam ali ouvindo, já pegaram os telefones, começaram a pesquisar a Canção Nova e por um instante, eu fui tomada por uma paz e por uma alegria, porque naquele momento, eu percebi que a partir do produto da Canção Nova, eu consegui evangelizar. Só por esse momento, a Bolsa já fez o belo papel que ela se propõe, o papel de evangelizar. Jesus visitou aquele local através desse produto lindo e evangelizador. Fiquei muito grata ao Senhor por poder usar esses produtos que nos fazem evangelizar até sem falar. Palavras dela, hein? E ela disse, como eu falo, fazer o bem faz bem de fato. E ela, Carpaneli, Sapo, Padre Bruno, disse que ama toda a família Canção Nova, disse que quer 104, 107, 110% e disse o quê? É por isso. Eu ajudo com a Canção Nova. E a Bíblia, ela tem o ostensório, né? Jesus Eucarístico, bem. É o porta-bíblia, tá? É o porta-bíblia. Eu procurei bolsa, não achei a bolsa, mas porta-bíblia, deu pra achar ali. Porta-bíblia, quem não adorar, não vai aguentar, Padre Jonas. Então, pode ligar, 12386-2600. Obrigada pelo testemunho. Verdade. Conte você também a sua experiência com os materiais de evangelização da Canção Nova. Envie pra nós, já falei os endereços, mas repito, sorrindopravida, arroba cancionova.com ou lá no Instagram, arroba sorrindopravida, CN. Quero mandar abraço. Hoje é o dia da Divina Providência. A gente aprendeu também com o Padre Jonas que na quarta-feira é aquele dia onde nós, mais uma vez, nos confiamos aos cuidados do Senhor. Onde a gente coloca a nossa fé no Deus Proverá, no Deus que cuida de nós. E já aprendemos que o segredo da Providência é a partilha. Então, agradeço a tantas pessoas que têm partilhado conosco os talentos, o fruto do seu trabalho, aquilo que é em casa não está utilizando mais e doando para o Bazar Canção Nova. Paula, olha essa bonequinha que chegou, que coisa mais bonitinha e vai lá para o Bazar Canção Nova. Gente. Ela gosta de fazer crochê. Eu estou conhecendo outra pessoa que gosta também. Eu estou pegando gosto, hein? Eu estou pegando gosto. Daqui a pouco vai ter suplá a Paula Guimarães. É. Estou fazendo, gente. Estou fazendo. Essa é. Que belezinha. A Márcia, que é a nossa missionária, padre ali no Bazar, ela pediu para a gente fazer o convite para quem estiver vindo para a missa do Clube da Evangelização, para a quinta-feira de adoração e para o Sorrindo para a Vida, o acampamento, trazer a sua doação, fazer a limpa aí no seu guarda-roupa. Tem coisa que você não usa e está em bom estado e pode ajudar tantas pessoas que passam aqui pelo nosso Bazar. Vai ajudar a nossa comunidade. Exatamente. Então, eu quero agradecer aqui a Isabel, que enviou para nós essa boneca. Ela disse assim, que está com outros projetos. Aliás, a Isabel mandou essa bolsa. Linda. Obrigada. Viu? Ela disse assim, Val, estou com outros projetos de bolsas. Ela fez com lacre de latinhas. Criativo, não? Muito criativo. Muitíssimo obrigada. Ela é sócia pelo débito automático há mais de 20 anos. Isabel, um abraço para você. Deus lhe pague. E também, a bonequinha, gente, veio, deixa eu pegar aqui, a Lázara Maria da Silva. Ela é de João Pinheiro, Minas Gerais. Lázara, muito, muito obrigada. Olha a família da Lázara. Ela foi sucinta aqui, dizendo do amor que tem a canção nova. Ela diz, Deus, é com grande alegria que venho participar desse maravilhoso programa. É tão gratificante para quem o assiste. Quero relatar um pouco da minha vida. Sou casada há 55 anos. Com Oswaldo Garcia. Tenho 13 filhos. Ela diz, dois estão fora do tempo e onze comigo. Então, penso que dois estão na eternidade, né? Sou grata a Deus por me conceder tão grande dádiva. São oito homens e três mulheres. Tenho 15 netos, sendo seis meninas e nove meninos. Tenho 72 anos e meu esposo 76. Estou enviando esta pequena e simples oferta para agradecer, com muita simplicidade, para agradecer o que vocês têm feito por mim. Com uma dose de amor e porção de carinho. Espero poder contribuir com todos da Canção Nova, porque vocês nos ajudam demais. Assim, me despeço com um grande abraço e um beijinho no coração de cada um. Ô, Dona Lázara, muitíssimo obrigada. Aqui é família mesmo, né? Vocês viram? Contou quantos filhos tem, quantos netos tem, os meninos, as meninas. Dão um beijo no coração dessa família linda que nos ajuda na missão de evangelizar. Nossas orações, nosso amor por todos vocês. Olha, quem estiver vindo, traz a sua doação para o bazar. Val, mas quem estiver em casa, manda para onde a doação? Ai, moça, Paula, muito bem lembrado. Quem está em casa, por gentileza, papel e caneta na mão ou pega o smartphone, bloco de notas, anote aí. Caixa Postal 57, Caixa Postal 57, CEP 12630, dígito 000. Cachoeira Paulista, São Paulo. Pode colocar os cuidados do Bazar Canção Nova. Márcia, alguém da equipe do Bazar, vai lá e já pega essa encomenda que você mandar. Bazar Canção Nova, Caixa Postal 57, CEP 12630, dígito 000. Uma dica que me disseram nos correios ali, Paula, que mesmo quando coloca instituição, é bom colocar o nome de alguém. Então, se você vai mandar... Não, mas até por medidas de segurança. Então, vai mandar santuário, põe lá, Padre Bruno, entendeu? Põe o nome de uma pessoa física. Porque identifica a pessoa física. É uma questão de correio mesmo. É. É segurança. É segurança, legal. Então, mesmo que você coloque santuário do Pai das Misericórdias, põe lá, Padre Bruno Costa. Se for Bazar, põe o nome de algum missionário, sempre que colocar alguma instituição, coloque o nome de uma pessoa física também para que chegue direitinho, tá ok? Combinado assim, mas manda pra gente, vai ser uma alegria receber a sua doação. Deus lhe paga. Muito obrigada, muito obrigada mesmo a todos que nos ajudam a continuar evangelizando. O Rodrigo vai nos animar aqui com a... preparar o nosso coração para a palavra, mas nós vamos primeiro a frase do dia, que muita gente em casa gosta de tirar foto, marcar a gente na rede social, né? E também evangelizar com essa frase. Hoje é Santa Teresa d'Ávila. Falais muito bem com outras pessoas. por que vos faltariam palavras para falar com Deus? É uma pergunta, é uma reflexão, tá? Vou de novo. Falais muito bem com outras pessoas, tá? Tá bom, a gente fala com todo mundo. Por que não faltariam palavras para você falar com Deus, né? Não, com Deus, então é aí que a gente rasga o coração, né? Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Rogai por nós. Ô, Paula, vamos aproveitar só a presença do Rodrigo, que é um jovem, que sabe falar o nome das coisas todas, que eu não sei. Dia 14 de setembro vai ter o lançamento da primeira música do nosso DVD, mas o Rodrigo fala mais bonitinho, porque tem até um negócio do link. Exatamente. Fala direitinho. Exatamente, exatamente. Outro que eu vejo já fazendo um... Fez toda já um merchan, né? É isso mesmo, gente. Tem lançamento do Padre Bruno, tá? Eu já tive a oportunidade de assistir as músicas, ficaram lindíssimas. Olha, vale a pena a expectativa, porque ficou muito bom. Um DVD oracional, que ficou lindo, gravado lá na nossa edição em Cuiabá. E você já pode fazer a pré-save, tá? Essa é a palavra. A pré-save. Então você já pode fazer a pré-save. Você encontra no nosso Instagram Música Canção Nova, mas também no Instagram do Padre Bruno. Já tá na link lá. Estamos fazendo toda a divulgação nos dois perfis, tá bom? No Música Canção Nova no Instagram e também Padre Bruno CN no Instagram. O que é quando você faz a pré-save? Você ativa a notificação do seu celular pra que quando lançar já chega a notificação pra você que você vai ter lançamento pra você ouvir. Dia 14 de setembro, a primeira música. Seja no YouTube ou nas plataformas de música, tá bom? Então, já fica ligadinho aí, faz lá a pré-save que vai ter música nova. E é todo um DVD, né Padre? A gente começa com uma música agora, mas depois vai vindo aí todas as outras que ficou maravilhosa. Gente, não é por nada não. Eu assisti e ficou muito, muito, muito bom. Nós até nos emocionamos assistindo aí a gravação do DVD. Ficou muito bom. Fala, tá aí com ele aí. Eu já tô aqui abrindo, olha, um pedacinho que está postado ontem. O Gabriel veio aqui no Sorrindo Pra Vida e já postou no Música Canção Nova um trechinho pra gente ficar com vontade. Pra dar aquele gostinho, pra dar aquele gostinho. O Padre tá chique, tá de terno azul. Tem quatro, cinco músicas inéditas. Aí, ó, cada dia de setembro. Fique atento. Participações. Olha lá, olha. Muito bom. Pré-save. Então, fique atento. Pelo nome vai ser a primeira, pelo jeito? Exatamente. Então tá bom. Exatamente. Tá aí, olha. Essa música tem história, né, Padre? O Rafael foi ligeiro, já colocou no computador. Esse Rafael não existe igual, não. Ah lá, já colocou no computador do Sorrindo Pra Vida. Então, essa era a palavra que o Rodrigo falou. Eu presei. Dia 14 de setembro, dia de Exaltação a Santa Cruz. A primeira música que você já conhece, mas ela vai ser só uma abertura pra todas as outras. Tem cinco músicas inéditas. Fizemos uma homenagem pra o Padre Jones cantando Não Dá Mais Pra Voltar. Ficou linda, pessoal. Ficou maravilhosa. Espero por você. Vai nos ajudar a rezar. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos então abrir os nossos corações, meus irmãos. A palavra de Deus pregada precisa encontrar em nós um solo favorável pra gerar frutos. Que nessa manhã a gente possa abrir as portas do nosso coração e dar esse livre acesso à palavra de Deus que vem ao nosso encontro. Amém? Então, cante junto conosco e se abra pra palavra de Deus, pra novidade de Deus pra você nessa manhã. Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso, Senhor Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Livre acesso Eu abro Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso, Senhor Eu abro as portas Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso, Senhor Pois com o teu braço forte Realiza as prodígios Realiza as prodígios Deus Pois com o teu braço forte Senhor Me erguis do chão Pois com teu braço forte Realizas prodígios Pois com teu braço forte, Senhor Me erguis do chão Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo, Senhor nosso Amém A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhe coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Eu convido você a pegar a Palavra de Deus A Sagrada Escritura No Evangelho de São João Então, como disse no início Você que está nos acompanhando Nós estamos no mês de setembro Conhecido Mês da Bíblia Mês da Palavra Não tem como Chegar a setembro e não lembrar Daquela velha canção Que lá nas nossas paróquias A gente cantava Quando a gente cantava assim Toda Bíblia é comunicação Qual é o tom que você vai Toda Bíblia é comunicação De um Deus de amor De um Deus irmão É feliz quem crê na revelação Quem tem Deus no coração Toda Bíblia é comunicação De um Deus de amor De um Deus irmão É feliz quem crê na revelação Quem tem Deus no coração Olha, se você tem de trinta pra cima Você acredita E você lembra muito Era música, sabe, nas nossas paróquias Aí o povo entrava com a Palavra Dançando Na nave principal da igreja Toda Bíblia é comunicação De um Deus de amor De um Deus irmão De um Deus de amor De um Deus irmão É feliz quem crê na revelação Quem tem Deus no coração E aí fala Jesus Cristo é a Palavra E aí vai Jesus é a Palavra do Senhor No princípio era a Palavra A Palavra era a Deus Meu irmão, minha irmã Esse mês de setembro Nós precisamos Viver esse momento De mergulhar na Palavra Só em setembro? Não Eu faço 17 anos de padre Em dezembro E eu sou muito grato Eu sou muito grato a Deus Com essa grande pedagogia Eu digo que é uma pedagogia Da nossa igreja católica Que nos oferece Logo após Porque virou mês de julho Entramos no segundo semestre Etapa de concluir Um ano Aí a igreja nos dá uma direção Eu repito sempre isso O Senhor que nos chama Pelo nome Mês vocacional Nos chama Independente de estarmos preparados ou não Ele nos capacita Com a sua palavra Depois de nos chamar E nos capacitar Ele nos envia Então vamos viver bem Esse mês de setembro Que é o mês de a Palavra do Senhor Não teria outra palavra Se não fosse essa Para esse dia Senti Já no meu coração Quando essa semana Rafael ligava para mim Para a gente fazer a agenda No mês de setembro E quando falava A data de hoje Já me vê logo isso Vou já no início Hoje é quatro dias Do mês de setembro Quero rezar em cima Dessa palavra Então pega comigo O Evangelho De João Capítulo 1 Versículos de 1 a 14 Pela graça Do sacerdócio Que o Senhor me concedeu Eu posso Proclamar a palavra Com alegria Dizendo O Senhor esteja convosco Ele está Está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo João Glória Glória a vós Senhor No princípio Era a palavra A palavra estava Junto de Deus E a palavra Era Deus Ela existia No princípio Junto de Deus Tudo foi feito Por meio dela E sem ela Nada foi feito De tudo que existe Nela estava a vida E a vida Era a luz dos homens E a luz brilha Nas trevas E as trevas Não conseguiram Dominá-la Veio um homem Enviado por Deus Seu nome era João Ele veio Como testemunha Afim de dar Testemunho da luz Para que todos Pudessem crer Por meio dele Não era luz Mas veio Para dar testemunho Da luz Esta era a luz Verdadeira Que vindo ao mundo A todos iluminava Ela estava no mundo E o mundo Foi feito por meio dela Mas o mundo Não a reconheceu Ela veio Para o que era seu Mas os seus Não a acolheram A quantos Porém A acolheram Deu-lhe o poder De se tornarem Filhos de Deus São os que creem No seu nome Estes foram gerados Não do sangue Nem da vontade Da carne Nem da vontade Do homem Mas de Deus E a palavra Se fez carne E veio morar Entre nós Nós vimos a sua glória Glória que recebe Do pai Como filho único Cheio de graça E de verdade Palavra da salvação Glória a vós Que as palavras Do santo evangelho Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém No princípio Era a palavra E a palavra Estava junto de Deus E a palavra Era Deus A palavra se fez Carne E habitou no meio De nós Jesus é a palavra Do pai A palavra viva E como nós precisamos Mergulhar cada vez mais Na palavra do Senhor Não foi à toa E eu sempre disse isso Os meus irmãos Que tem uma Um contato maior comigo Sabe Do Do quão é importante Para mim O proclamar O nome de Jesus Eu trago isso Dentro de mim Com muita paz Com muita verdade Com muito desejo Não foi à toa Que eu coloquei A primeira música Que já gravei Várias vezes Pelo nome Para ser a primeira música De lançamento Do DVD Tem várias outras músicas Tem músicas novas Músicas maravilhosas A gente Regravou Noites de traiçoeiras A gente colocou Não dá mais para voltar É Aguenta firme Meu filho Música nova do Emmanuel Músicas lindas Ficaram lindas Mas a nossa vida Tem que ser pelo nome Pelo nome De Jesus Na vivência Do poder Da palavra E Quando me vem O mês de setembro Sempre me vem isso A força Da palavra de Deus Que é fonte De cura E de libertação Tanto a velha Quanto a nova criação Vieram A existência Por meio Da palavra Nós podemos Olhar A sagrada escritura Do Do antigo Ao novo testamento A força Da palavra Proclamada No primeiro capítulo Lá em Gênesis Vemos Deus Trazendo todas as coisas A existência Apenas Chamando Falando Determinando Muito embora Não houvesse Coisa alguma Como luz Quando Deus disse Haja luz Esta veio A existência Pela sua palavra A palavra de Deus Isso deve fortalecer E confirmar A nossa fé A fé do padre Bruno A tua fé Uma vez que você Tem a palavra de Deus No seu coração Ela está no seu coração Como regra de fé Você tem tudo Você tem tudo Sempre que você Tomar a palavra Viva De Deus Como verdade Como revelação Algo Que não existia Virá a existir Porque lá em Hebreus 11 Diz que fé É a esperança Daquilo que não Se vê Padre Jonas Tanto nos ensinou Olha eu acho Já passou na minha mão Uns 30 exemplares Da Bíblia No meu dia a dia Toda vez que eu estou com um Alguém precisa Eu entrego E vai passando Se você nunca Teve essa experiência Faça essa experiência Reze Com a Bíblia No meu dia a dia A Bíblia foi escrita Para você Bendito seja Deus Por essa metodologia Por essa pedagogia Que o Padre Jonas Teve com tanta sabedoria Enviado do Espírito Santo Mesmo Que trouxe para nós A Bíblia foi escrita Para você Livro simples A Bíblia no meu dia a dia Te concede O que é um entendimento De como viver No poder da palavra Não é uma coisa Ah Padre É difícil Com esse método Você vai aprender E aí vai chegar Um momento Que você nem vai precisar Você lê o livro Uma, duas, três vezes Você vai aprendendo E aí você vai extraindo Da palavra de Deus Aquilo que é Fundamental Na sua vida Quer ver uma coisa Que a gente vê Pela força da palavra Nunca diga que você é fraco Quanto mais você disser Que você é fraco Você se tornará Mas se você Tomar a palavra de Deus E disser Em Cristo Eu sou mais que vencedor Sou forte Segundo a palavra de Deus Proclamando vitórias E bênçãos A graça acontece No universo físico Há duas realidades A realidade A realidade Do mundo visível E a realidade Do que a palavra De Deus diz Há momentos Meus irmãos Em que a palavra De Deus diz Uma coisa E o mundo visível Diz outra coisa Nós vamos deixar Seguiados Por quem? Pelas coisas De este mundo Ou pela palavra De Deus Que precisa ser O nosso norte Que nos dá A direção A localização A palavra Viva de Deus Em nossa boca Tem o poder De trazer A existência Coisas invisíveis A palavra De Deus Em nossa boca É o sopro De Deus Que habita Em nosso espírito E realizará Exatamente Aquilo Para o que foi Designado Está lá Na palavra Em Isaías Capítulo 55 10, 11 Podemos confiar Plenamente Na fidelidade De Deus Se o Senhor Disse É certo O que Ele fará Nosso Deus Não é homem Para mentir Tudo pode passar Mas a palavra Diz Mas a sua palavra Irá se cumprir Deus não demora Deus capricha Existe o tempo certo Dentro dessa vida Corrida Que nós temos vivido A palavra É a definição De Deus É a sua explicação Tudo aquilo Que está Em nosso interior Somente Pode ser Expressado Adequadamente Por meio De palavras Eu não sei Como é que O teu contato A tua Intimidade Com a palavra Eu aprendi Eu aprendi uma coisa A Bíblia Ela precisa ser Pegada Você tem que pegar Você tem que abrir Você tem que ler E praticar Todo aquele Que vive Essa experiência Se torna cada vez mais Lapidado Para as coisas Desse mundo Quanto mais Falamos Mais nos tornamos Conhecidos O Senhor Jesus É a palavra De Deus Por meio de Jesus Podemos conhecer A Deus Como eu acabei de ler No princípio Era o verbo E o verbo Está com Deus E o verbo Era Deus A palavra O verbo O termo verbo No verso Que lemos Seria melhor traduzido Como foi proclamado Porque em algumas traduções Na CNBB está No princípio Era a palavra Em outras traduções Na Ave Maria Na Peregrina Tem lá o verbo O verbo é a palavra A palavra de Deus A palavra que se fez carne Jesus é a palavra do Pai Observe Que no princípio A palavra estava com Deus Somente com Deus A palavra sempre esteve com Deus Nunca esteve Separado dele Quando recebemos Uma carta De alguém que amamos Podemos dizer Que aquela carta Seja uma palavra Da pessoa para nós Ou seja Aqui É Deus Ficando conosco A palavra que se encarnou Em Jesus Que é Senhor Salvador E Libertador Toda palavra É sopro De nossa boca Mas quando sai De nossa boca Ela deixa Ela deixa De fazer parte De nós Ou seja Também Deus Quando fala Ele sopra E o seu sopro É o Espírito Mas acontece Que o sopro De Deus É o próprio Deus Quando Deus Quando Deus fala Quando Deus fala comigo Ao ouvi-lo Eu estou recebendo Por dentro de mim Mas a palavra Não está apenas Com Deus Ela é a sua Exata expressão Deus e sua palavra São um só Repito No princípio Era A palavra Era Deus Estava Com Deus A palavra Se encarnou Em Jesus A palavra Do Pai Por isso que nós Precisamos Cada vez que a palavra De Deus Está queimando No coração E é muito bom Quando a gente Começa a ter Essa intimidade Com a palavra Porque você Fica Atento Às situações Então A gente começa A ter uma intimidade Com o Senhor Entender as suas direções A hora de falar A hora de silenciar O coração esquenta O coração esfria Você vai tomando O discernimento Pela palavra Na vivência Da palavra Cada vez que a palavra De Deus Está queimando No coração É porque Ele está falando Conosco Sabe aquele momento Que você pega a palavra Tem palavras Na Sagrada Escritura E você lê Você sente Até um negócio É Deus falando com você Você é sentindo Tem uma palavra Que toda vez eu leio Eu me emociono Jeremias capítulo 29 O que é que tem lá Em Jeremias Projeto de Deus Para nós É um projeto De felicidade Não de sofrimento Darmos o futuro Uma esperança Pronto Toda vez que eu leio Renove em mim Como diz na linguagem Da internet Dá um F5 Na minha vida Atualiza Não é assim né Rodrigo Atualiza Atualiza Opa Renova a esperança É Deus falando Qual é a palavra Que você tem Que norteia a tua vida Quais são as palavras Faça esse mês De setembro Nesses dias Que nos restam Que acabamos De começar Todo dia Traga uma palavra Para o seu dia Não é à toa Que o Sorrindo Para a vida Traz uma palavra Sim tem palavras De santos Tem palavras Mas a palavra A palavra que direciona A compreensão Meu irmão É necessário Eu conheço A Deus Conhecendo a sua Palavra Intimidade Padre Como é que eu escuto A Deus Como é que eu falo Com Deus Como Deus fala Comigo Padre O senhor escuta A Deus como? Na palavra Na vivência Na palavra Eu conheço A Deus Conhecendo a sua Palavra Em primeiro lugar Se Deus E a sua Palavra São um Então eu devo Conhecer a Deus Conhecendo a sua Palavra Amar a Deus É amar a sua Palavra Crer em Deus É crer em sua Palavra E conhecer a Deus É conhecer a sua Palavra Nós lemos o Evangelho De São João Capítulo 1 Mas lá no Evangelho De João 14 21 Diz Aquele que tem Os meus Mandamentos E os guarda Esse é que me ama Aquele que me ama Será amado Por meu Pai Eu também O amarei E me manifestarei A ele Em outras palavras Jesus diz o que Para mim e para você Se alguém me ama Guardará minhas palavras A palavra de Deus Tem que ser pegada Pegar Aberta Abrir Lida Proclamada E vivida Nem todo aquele Que diz Senhor Senhor Entrará no reino dos céus Mas Aquele que colocar A palavra Em prática Viver a palavra Trazer a palavra Para a sua vida Quem me ama Guardará as minhas palavras Nunca se esqueça De que Deus E a sua palavra São inseparáveis Quem ama a Deus Ama também a sua palavra E a palavra do Senhor É dura Mas é eficaz Padre João Nos ensinou Sim, sim Não, não O certo É certo Mesmo Que ninguém faça O errado É errado Mesmo Que todos façam A palavra me garante Isso Eu me encho de Deus Me enchendo da sua palavra Ah padre Eu quero ser Cheio de Deus O que eu faço Mergulhe na palavra Do Senhor Se Para eu conhecer A Deus Eu preciso conhecer A sua palavra Para ser cheio De Deus Eu preciso Estar Alicestado Em sua palavra Se Deus E a sua palavra São um Então eu me encho De Deus Na medida Que me encho Da sua palavra Lá em Efésios No capítulo 5 18 19 Encontramos Uma ordem Uma ordem Da Sagrada Escritura Da palavra de Deus E não vos embriagueis Com o vinho Na qual há Dissolução Mas enchei-vos Do Espírito Falando entre vós Essa passagem Da Sagrada Escritura Está dizendo que Uma das maneiras De sermos cheios Do Espírito Santo De Deus É falando A palavra de Deus Mas não é um falar qualquer É com desejo Com vontade Eu estou desde O mês de abril Numa pegada De final de semana De missões Graças a Deus O Livrar-nos o Mal Que é um encontro É um congresso De oração Que a Canção Nova Vive tão intensamente Tem se espalhado Por tantos lugares A semana passada Esse final de semana Eu estava com a Bruna Marta Com a Alexandra Lá no Coronel Vivida No Paraná Cidade do Tiago Marcon O qual eu mando Meu abraço Minha bênção Para o Padre Ronaldo Para aquele povo todinho Ficamos ali Sábado e domingo Dentro da paróquia São Roque Pela palavra de Deus Vivendo o poder da palavra E como é importante Eu falo isso muito Para aqueles que estão Ao meu redor Com todas as missões Que Deus me concede hoje Com todos os trabalhos Missionários Com todas as responsabilidades Não deixarei de ministrar O meu papel fundamental Que é Ministro da palavra de Deus Não sou padre de escritório Não sou padre de birô De mesa Eu sou padre Para proclamar a palavra Do Senhor E é o que me alimenta É o que me renova E como é bom poder Proclamar O Senhor esteja convosco E ali Viver Trazer para a minha vida A palavra de Deus Nos renova Revigora Durante todo esse tempo Eu tenho falado tanto Do livrar e do mal Minha força vem do alto Porque eu falo com tanta alegria Porque eu sei que A palavra do Senhor Me fortalece Daqui a alguns dias 13, 14, 15 Vitória da conquista Livrar e do mal No outro final de semana 20, 21 Missão nos Estados Unidos Livrar e do mal Belém do Pará Vamos aguardar Estou chegando por aí Em novembro É a nossa missão Proclamar E quanto mais eu proclamo Mais eu me encho Do Senhor Em Romanos capítulo 10, 8 Diz que a palavra de Deus Deve estar em nossa boca E em nosso coração Jesus disse Que a boca fala Do que está o coração A boca fala Do que o coração Está cheio O que é que está cheio O teu coração? Se é de Deus Fala de Deus Se são das porcarias De este mundo Me perdoe Vai falar de porcaria Então é preciso Nós estarmos cheios De Deus Quando eu abro A minha boca E confesso A palavra de Deus O Espírito Santo É liberado Na minha vida Você acabou de ouvir Um testemunho De uma mulher Que um casal Que foi preso Viveu todo o processo Saíram Mas pelo poder Da palavra E aí eu trago O que o Padre Jonas Disse Bruno A palavra de Deus É fonte de cura E libertação Mais do que cadeias Humanas O casal Foi libertado Mesmo Ao ponto de Não negar o seu passado Porque o passado Não te condena mais Viver o seu presente Intensamente Para ter um abençoado futuro Mas quantos Que não vivem a palavra Estão presos ao passado Não vivem o presente E prejudicam o futuro A palavra do Senhor Liberta O Espírito Santo É liberado Na nossa vida Devemos portanto Retirar De nossas vidas Toda expressão Negativa Toda palavra Profana Frívola Toda expressão De pessimismo A palavra tem poder A palavra tem poder Nunca esqueça isso Falo para você pai Você mãe Pelo amor de Deus Abra a boca Para abençoar Os seus filhos Não abra a sua boca Para falar palavras Mal E aí olha As palavras mal faladas Mal expressadas Se tornam palavras Malditas Você tem que falar Palavras de benção Bem falada Bem dita Você vai conseguir Deus te abençoe E aguenta firme Não desista E vamos para frente Mas aquelas palavrinhas Que a gente muitas vezes Não tem jeito Não muda É um menino danado Parará 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 A palavra tem poder Eu sempre conto Esse testemunho Não digo O pecador Mas falo do pecado Primeiro ano de sacerdócio Doido para sair em missão Muita missão Entro No carro aqui Em Cachoeira Paul A gente foi com Irmã de comunidade Não vou falar o nome Viu Eu falei isso várias vezes Entrei com a irmã de comunidade Vamos para o aeroporto Primeira missão do Padre Bruno Imagina Cabelo Cabelo preto Novinho Fogo total Entrei no carro A bendita já entrou no carro E falou assim Deus queira que a gente Não pegue trânsito Na Dutra Pegamos o trânsito Aí fomos E tal Deus queira que a gente Não perca o voo Perdemos o voo Chegamos lá Mudar voo Aí Deus queira que o voo Não atrase O voo atrasou Aí mudou de avião Parará 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 Aí entramos no avião Aí ela Deus queira que esse decole Né Padre E eu olhando para ela O voo decolou Não decolou Mudamos de avião Imediatamente mudando de avião Aí mudou Mudando de avião Preste atenção Aí de repente Mudou de avião Ela olhou para mim Diz Padre se as nossas malas Estavam naquele avião E a gente está nesse outro Deus queira que as malas venham Chegamos no local A mala Estava? Não estava Aí ela Se a gente ia chegar naquele horário Atrasou isso Deus queira que tenha alguém Esperando a gente No aeroporto Chegamos lá Tem alguém esperando? Não Quando ela falou Deus queira Descala a boca Se você abrir a sua boca Agora Você vai ficar muda Para o resto da vida Olha Praga de padre Não pega não Porque ela está falando até hoje Graças a Deus Está bem Bem direitinha Mas olha Olha quanta palavra Mal colocada Deus quer o melhor Deus abençoe a nossa viagem Seja feita a sua Vontade Seja feita a sua vontade Deus quer o melhor A palavra tem poder Quando eu rezava Essa meditação da palavra Me veio muito forte Hebreus capítulo 4 Versículo 12 Porque são Eu trouxe alguns versículos Da Sagrada Escritura A palavra de Deus Que para mim são muito importantes Que traz Olha o que diz em Hebreus capítulo 4 Pois a palavra de Deus É viva E eficaz Ou seja Já entendo uma coisa A palavra de Deus Nunca vai Ah padre Se a palavra Está velha É arcaica Velho está Eu e você A palavra de Deus Nunca será velha Ela sempre se Renova Ela é viva Você pode ter escutado O Evangelho de São João Milhões de vezes Sempre vai ser novo Na sua vida Então Hebreus 4 12 diz A palavra de Deus É viva E eficaz É mais afiada Que qualquer espada De dois gumes Ela penetra Até o ponto De dividir Alma e espírito Juntas E medulas E julga os pensamentos E as intenções Do coração O Salmo 33 Versículo 6 Diz Mediante a palavra Do Senhor Foram feitos os céus E os corpos celestes Pelo sopro De sua boca Palavra de Deus Salmo 33 Hebreus 11 3 Que nós sabemos Tanto pela fé Pela fé Entendemos que O universo Foi formado Pela palavra de Deus De modo que Aquilo que se vê Não foi feito Não foi feito Do que é visível Provérbios Capítulo 2 Versículo 6 Pois o Senhor É quem dá sabedoria De sua boca Procede o conhecimento E o discernimento Quer conhecimento? Quer discernimento? Viva na palavra Com a palavra de Deus A tua intimidade com Ele Vai crescer E você vai estar Cada vez mais Cheio de Deus Com mais Discernimento E conhecimento Mateus Capítulo 4 Versículo 4 Jesus respondeu Está escrito Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que procede da boca De Deus Meu irmão Minha irmã Quantos versículos Bíblicos Eu poderia trazer aqui Mas eu ainda insisto Se você ainda Não está convencido Se você ainda Não está convencida Do poder Da palavra de Deus É preciso Que você Mergulhe Cada vez mais Nessa intimidade Se a tua fé Ainda não está Faça um exercício Para você Se aperfeiçoar Na palavra Para você Confiar na palavra Saber esperar Na palavra Quando Eu trazia A musiquinha Antiga Quando a gente Fala Toda a Bíblia É comunicação De um Deus De amor De um Deus Irmão É feliz Quem crê A palavra Do Senhor Nos faz Acreditar Acreditar Olha É feliz Quem crê Na revelação Quando eu tenho Um Deus No coração Eu tenho A sua palavra E aí Eu imprimo Em mim A esperança A vontade De lutar O desejo De recomeçar Mesmo que A nossa Desesperança Mesmo que O nosso Interior Esteja Acabado Mas a palavra Me dá Essa força Toda Escritura Inspirada Por Deus Ela Aperfeiçoa A nossa vida A palavra Do Senhor Nos limpa De todo mal Uma boa Limpeza Não acontece Sem material Adequado Uma dona De casa Sabe Que não adianta Ir para uma Faxina De uma Casa Se não Tiver Uma Boa Vassoura Um Bom Rodo Um balde Cheio D'água Produtos De limpeza Para poder Enfregar Esfregar Limpar Enquanto Vai fazer Uma limpezinha De uma Casa Com a Coisinha Não Tem que Pegar Duro Bom Bril Sabão A palavra De Deus É essa Limpeza Que nos Ajuda No coração Nós temos Já Já Porque meu irmão Eu falo Já Já Porque olha Setembro Vai voar Viu Outubro Daqui Alguns Dias A gente Está entrando Na preparação Para o Natal A gente Vai viver A semana Aquele tempo De preparação É tempo Da limpeza Do coração Como Como limpar O coração Com a palavra Do Senhor A palavra De Deus Limpa O nosso Coração É preciso Que nós Limpemos O nosso Coração A palavra De Deus Santifica Santifica Na verdade A tua Palavra É a Verdade João 17 7 João Também 8 Proclamareis A verdade A verdade De vus E libertará A verdade Que santifica Quando Deus Separou Um povo Para si Ele não escolheu O maior Povo Nem o melhor Povo Ele separou Um povo Que ele mesmo Iria capacitar Preparar E santificar Que privilégio Amadinho De Deus Se você Foi escolhido Escolhida Para receber O dom Da fé Alegre-se Na sua salvação E glorifique No nosso Pai Com a sua Vida Oferecendo Ele Um culto Racional A verdade Da palavra De Deus Incontida Em sua Mente Vai proteger Das ciladas Do Pai Das mentiras Que é Satanás Então a palavra De Deus Santifica Deus Cria Jesus Salva O Espírito Santifica O poder Da palavra Ela nos Santifica E gera Em nós Intimidade Como eu falei Repito A palavra Nos liberta Quer ser Liberto Proclame A palavra Do Senhor Viva No poder Da palavra Conhecereis A verdade E a verdade Libertará Não foi isso Que eu disse Agora no evangelho De João Você é capaz De recordar-se De um tempo Que foi escravo Porque teve Tempo Na nossa vida Que fomos escravos Tem vários Vários tipos De escravidão A palavra Do Senhor Nos liberta Nos tira Da escravidão E nos faz Ser livres Em Jesus Anunciando A maravilha Assumindo Quem você é A palavra Nos Deus Nos dá Liberdade Eu contava Para os irmãos Na semana passada Estava em missão Com a Salete Ferreira E vivemos Um momento Bem interessante Em meios A tantas situações Dentro de um avião O avião Não decolava Mudança de horário Duas horas de atraso Ficamos dentro do avião E aquela coisa toda Precisou mudar A equipe Eu achei muito interessante Isso A equipe que ficou Do avião Duas horas lá Não pôde mais Pilotar Mas eles viajaram Com os passageiros Teve que vir Uma nova tripulação Porque era norma Da empresa Eles precisavam Ir no avião Mas não Pilotar E ali foi preciso Tirar quatro passageiros Pediram para levantar Quem poderia Todo mundo Do avião Levantou Todo mundo Até o padre Bruno E a Salete Levantamos Salete olhou para mim Vamos Salete Vamos lá E levantamos Aí foram por eliminação Aí tinham cinquenta pessoas Que eram De uma conexão Que não podiam sair Tinham pessoas Que tinham mala Só podia sair Quem tivesse mala Em cima De mão E ali ficou Eu e a Salete E tinha mais outros Nós estávamos à frente Chamaram A gente ia saindo Veio uma mulher desesperada Padre pelo amor de Deus Eu estou desesperado Deixa eu ir Porque já me reconheceram Como padre Deixa eu ir No seu lugar Por favor Aí Salete Olhou para mim Daquele jeitinho dela Eu olhei para ela Ela disse Porque o avião Da outra vez Caiu assim Eu disse Engraçado Aí eu disse Mas naquele momento Eu fiquei assim Eu disse Jesus Eu creio na tua palavra Tá bom minha filha Você fica Gente Quando eu voltei Para minha cadeira Estava na 11A E a 11B Eu e a Salete O avião Praticamente todo O padre voltou Aí eu olhei Aproveitei Eu disse Voltei Para a alegria De vocês Para o seguinte Quando esse avião Decolar Nós vamos fazer Uma oração Todo mundo junto Aqui E quem não rezar Vai ficar mudo Então todo mundo Vai orar Mas gente Foi a coisa mais linda Do mundo Pela primeira vez Em 17 anos De padre Eu rezei Um pai nosso Tão alto Dentro do avião Dei uma benção Olha foi uma coisa A Salete Olhou para mim E falou assim Eu nunca interagi Tanto no avião Como Que experiência Maravilhosa Mas o que é que eu vivi ali A experiência De ser livre Livre em Jesus Assumi quem sou Padre Bruno Membro da canção nova Já falou Olha gente Meu Instagram É arroba Padre Bruno Cn Quase eu fazia O lançamento Do DVD Lá para todo mundo Eu não posso Perder tempo Com o tempo Que Deus tem nos dado Como você tem vivido Quem é você Assuma Sou filho de Deus A palavra de Deus Nos aliberta Sabe por quê Primeiro O meu passado Não me condena Errei muito Pecador miserável Feliz O homem Que reconhece O seu pecado A palavra do Senhor Me garante o quê Eis que faço nova Todas as coisas Quem não tiver pecado Atira a primeira pedra Sabe por quê Tantas vezes O Padre Bruno fala Eu falo de mim mesmo Para mostrar que é possível Para mostrar que para Deus Tudo é possível Quando a gente tem a coragem De assumir o que somos Eu não tenho medo De dizer quando eu estou cansado Eu não tenho medo De falar as minhas Olha se tem uma coisa Que o povo da canção nova sabe É quando eu estou bem Ou quando não estou Graças a Deus Eu não faço de conta Gostando ou não gostando Isso sou eu E a palavra me dá liberdade Então seja livre Na palavra de Deus Quer essa liberdade? Viva Isso não quer dizer Que eu estou 100% Eu estou lutando Todo dia É um recomeçar É um buscar É um querer mais Senhor ajuda-me a viver A tua palavra Porque a palavra É dura A palavra Tem hora que você abre Ai Jesus Sabe aquele momento Que a gente abre Ah essa não Jesus Me dá outra palavra Não é aquela Então a palavra de Deus Santifica Liberta A palavra de Deus Limpa A palavra de Deus Aperfeiçoa A tua vida Eu quero terminar Pedindo essa graça Reforço o livro A Bíblia foi escrita para você Que a gente tanto fala na Canção Nova Não esqueça Vou colocar no meu Instagram hoje A direção desse livro Um livro muito simples Eu digo que é um É um livro É um manual Para a nossa santificação Porque Na palavra Vivida Rezada Proclamada Eu vou me santificando Me lapidando Então aproveita esse mês de setembro Em cada missa Que você estiver participando Escute bem A liturgia da palavra Que é a segunda parte Da Santa Missa E cada vez mais Mergulhando na palavra Você será livre De todo o mal No princípio era a palavra A palavra era Deus A palavra estava com Deus A palavra se fez Carne E habitou No meio de nós A palavra É Jesus A palavra do Pai Vamos viver pela palavra Para que assim seja salvo Eu Tu e a tua família Bendito seja o Senhor Louvado seja o Senhor Pela sua palavra Vamos rezar irmãos Vamos pedir a força Da palavra de Deus Para mim E para você Com muita coragem E fé Quero viver tua palavra Quero ser cheio do teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mal Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem um nome e é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Vamos proclamar esse nome Jesus 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 que é a palavra Proclame vai Jesus Jesus É o Senhor É o Senhor É o Senhor da nossa vida Canta isso povo de Deus Jesus Nada poderá Proclamemos com autoridade Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem um nome e é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus E vamos aproveitar então Meus irmãos Nós estamos agora em oração Acabamos de ouvir a palavra de Deus O próprio Deus chegou aos nossos ouvidos E agora nós podemos proclamar Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor da nossa casa Da nossa família Você gostaria de proclamar Jesus Senhor Do que na sua casa? Nós começamos já dizendo isso Que foi inspirado agora Nesse momento de oração Jesus é o Senhor da minha vida Jesus é o Senhor da minha história E aí você vai proclamando Assim como foi nos ensinando A proclamar Jesus A palavra dele Jesus é o Senhor Em vez de mal dizer Amaldiçoar Nós vamos nos abençoar E abençoar a nossa família Nossa casa O ambiente em que vivemos Jesus tu és o Senhor Do sorrindo pra vida Jesus tu és o Senhor Desse ambiente que nós estamos Jesus tu és o Senhor Da canção nova Jesus tu és o Senhor Da minha casa Você que agora pede Que o Senhor Jesus Nosso Senhor Jesus Cristo Seja o Senhor Do seu casamento Você que Ao ouvir esse testemunho Do início Também se encontra Nas drogas Em algum vício Que tem corruído Que tem corruído a sua história Proclame Jesus Senhor Porque Se você está ouvindo Essa palavra Nada é coincidência Tudo é providência A gente aprendeu aqui Com o Padre Jonas Nosso pai Fundador da Canção Nova Que sempre leu E viveu E viveu E viveu mesmo A palavra de Deus Nada é coincidência Tudo é providência Então agora você proclama Jesus tu és o Senhor Desde Dessa situação Em que eu estou vivendo Desse vício Você que tem o vício De falar 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 demais Falar dos outros Falar mal dos outros O Senhor agora vai te dando Equilíbrio Obrigada E agora você proclama sobre você Jesus tu és o Senhor Dessa situação em que eu vivo É o vício É a bebida É a jogatina É o dinheiro O que é que tem te amarrado Proclame Jesus o Senhor Jesus tu és o Senhor Da nossa vida Vou pedir para o Rodrigo Cantar novamente Essa música Para que cada um de nós Vamos entrando Nesse momento oracional E permitindo que o Senhor Entre nesse ambiente Da realidade em que a gente Se encontra Obrigada Senhor Que essa manhã Nós podemos proclamar O Senhor Jesus Cristo O nosso Senhor Como o Senhor Da nossa vida Quero viver Tua palavra Quero ser cheio Do teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mal Nada poderá me abalar Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus E olha que lindo E olha que lindo Paula Rodrigo Nesse final de semana Eu vi o quanto a importância Da canção nova Na proclamação da palavra Estive num encontro Como eu disse Livra-nos do mal Lá em Coronel Vivido Na família do Tiago Marcon Eu me cantei Com várias situações Mas dentre elas Com o Rafael Uma criancinha de 10 anos Que tem um sonho De ser jogador de futebol E ali me pediu uma bênção O padre abençoou E da maneira de conduzir A palavra Na vida daquele menino Que gosta de futebol Que tudo dele é futebol Chegou ao ponto de falar Para a vó Vó Eu tenho um jogo amanhã Mas eu estou querendo ficar Para ouvir a palavra Para ouvir a missa Para estar com o padre De como conduzir Mas o que mexeu Comigo E a Alexandre E a Bruna Foi uma menina De também 10 anos Eu fiz um vídeo com ela A Yara Minha linda E ela chegou Eu vi que ela estava Olhando para mim Ela rodeava Rodeava E na hora que a Alexandre Foi pregar Eu me afastei assim Aí ela veio Eu disse O senhor pode falar comigo Um minuto Aí eu disse Posso Ela disse Então padre Eu queria que o senhor Me desse uma bênção Eu tenho um sonho Lá eu nunca vi Tanta gente querendo ser Jogador de futebol Nessa cidade Bem incentivada Bem E aí ela disse Você pode me dar uma bênção Eu disse Posso Ela disse Então eu tenho um sonho De ser jogadora E aconteceu alguns problemas Na minha vida Padre 10 anos E eu estava Pronta para desistir Do meu sonho E ela falava chorando Coisinha mais linda Mas eu estava Eu estava assistindo A canção nova E aí Na canção nova Padre Pela graça Era o senhor Que estava pregando E o senhor Falou assim Você que tem um sonho Não desista Olha faz um tempo Ela falando o que eu disse Faz um tempo Que eu escrevi um livro Eu quero falar para você Lutar sempre E desistir jamais Deus tem um propósito Na sua vida Padre Ele me deu uma alegria Eu falei assim Um dia Eu ainda vou encontrar O padre Bruno Na outra semana Minha mãe Vem com todo jeitinho Para falar Filha Próximo final de semana Vai ter algum jogo E ela Por que mãe? Não porque vai ter um encontro Eu queria que você fosse comigo Quando ela disse Que era um encontro Com o senhor Da canção nova Eu comecei a chorar Padre obrigado Porque a palavra Me fez não desistir Amém Estou falando de uma menina De 10 anos A palavra proclamada A palavra como a gente diz aqui Bem dita Bem falada Então seja Portador de palavras De bênção Na vida Das pessoas Não tem o que falar Cala esta boquinha E fique caladinho Tem o que falar Abra a boca Para abençoar Amém Amém Louvado seja Deus Vou pegar o gancho Hoje estou só pegando o gancho A Juliana Padre Ela disse assim Val Bom dia para você E para todos Da bancada Mais abençoada Do mundo Queria fazer um pedido Ao padre Bruno Sabe o que que é Meu filho Enzo Completou 8 anos No dia 31 de agosto Depois que ele ouviu O padre dizer Domingo com missa É semana de graça Ele refletiu Ele refletiu E tomou posse E nunca mais se recusou A ir à missa Comigo Bendito seja Deus Não pode ver uma cruz Que já pede logo Para eu comprar Ele desenha E faz recortes No formato De cruz também No ano passado Estivemos no Cairo as Kids Ele andava com a cruz Para baixo E para cima E tirou uma foto Com a Sara Mas ele queria muito Ter tirado uma foto Com o padre Bruno Ela diz Agradeço a Deus E ao padre Bruno Pelos teus dons Padre Bruno E pelo seu carisma Que também evangeliza As crianças Se puder Mande um abraço Para o meu filho Que é o Enzo Eles são de Bom Jesus do Perdões Aqui no estado De São Paulo Padre Eu vou pegar Com a tia Val O endereço E vou mandar um vídeo Para ele Tá bom? Parabéns Enzo Deus abençoe você Meu filho Coragem Maravilha Quero agradecer aqui Paula Tantos irmãos em Cristo Participando conosco Deixando a doação Através do Pix.doação Arroba Cançãonova.com Obrigada mesmo Já vou trazer um testemunho Vou sintetizar aqui Mas abraço Muita gente Dizendo Estou indo Para o acampamento Teve gente Que disse assim Val No primeiro Veio eu e minha família Ou no primeiro Eu vim sozinha Mas agora Já estou indo De caravana Boa Obrigada a todos É um testemunho Da Ângela Maria A Ângela Ela diz assim Seu dia Meu nome é Ângela Maria Tenho 23 anos E sou de Bitu Pita Nossa Bitu Pita No Ceará Gostaria de compartilhar A minha simples experiência Mas para mim foi Extraordinária Com a bondade de Deus Vou sintetizar Aqui o testemunho Da Ângela Porque a hora já vai Avançada Ela diz assim Val Aproveitei a quaresma De São Miguel E ofereci como penitência Estudar mais Pois eu sou enfermeira E precisava passar Num concurso E comecei A me dedicar Todos os dias A estudar De forma ininterrupta Prestei Concurso Para duas vagas E graças a Deus Consegui ser classificada Nos dois cargos Mas assumi O cargo De nível médico Nível médico Nível médico Nível médico Acolhida Por todos os colegas E queria dizer Que de fato A Canção Nova É uma benção Hoje recebo Meu primeiro salário Irei dedicar A duas instituições Que mais me inspiram A buscar as coisas do alto E a procurar a Deus Então estou oferecendo Metade do meu primeiro salário A Canção Nova Porque vocês me ensinaram A rezar Nunca se cansem De evangelizar E de se doar Tão lindamente Por nós Porque nós precisamos De vocês Como é linda Essa família E como é lindo Fazer parte dela No final Paula O que ela disse? Ela disse É por isso Que eu ajudo A Canção Nova Um jeito muito carinhoso Que o sócio Mesmo começou Um foi puxando o outro E agora a gente encerra Todas as nossas frases Assim É por isso Que eu ajudo A Canção Nova A gente também pode dizer Quando a gente escuta O seu testemunho Quando você manda A gente vai percebendo Que a Canção Nova Ela é uma obra de Deus E olha Quero agradecer Nesse finalzinho Do Sorrindo pra Vida Nós chegamos Atenção Minha gente Chegamos Aos 10% Do projeto Da Emi Almas Subimos 3% Porque no primeiro dia Foram 7% Mas eu quero agradecer Esses 3% Do dia de ontem Nós temos 19 dias úteis Pela frente A percentagem Dial O percentual diário Até o final do mês É de 4,7% A nossa equipe Colocou aqui na plaquinha Pra mim Mas o que significa isso? É o que cada um Puder fazer A Canção Nova Ela não tem intervalos Comerciais Até no intervalo Ela evangeliza Quando você vê Horário político É obrigatório A Canção Nova Tem que colocar Como toda emissora Mas como é que ela se mantém? Com a doação espontânea De cada um de nós É por isso Que eu ajudo A Canção Nova Vou deixar aí o Pix Da Canção Nova Pra você nos ajudar Pix.doação Arroba Canção Nova E vou pedir Para o Padre Bruno Dar um abenço Para nós Para quem vai ajudar A Canção Nova Também no dia de hoje Com certeza Já pega água Para o Padre abençoar Pai amado Abençoa essa água Que é fonte de cura E libertação Abençoa Deus Todo Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém Família Canção Nova Beijo no coração Deus abençoe Amém Vou beber minha água aqui Rodrigo Obrigada por sua presença Estamos juntos gente Até o céu Proclamando que nada poderá Nos abalar Obrigada maestro E até amanhã Até amanhã E estamos esperando a família De Sorrindo pra Vida Que sexta-feira A partir das 16 horas Começa o nosso acampamento Sorrindo pra Vida Vem pra Caxeira Paulista A gente espera por você Tchau Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória